É isso aí, a gente vai começar o debate falando sobre a revogação da medida provisória que autorizava o ministro da Educação a nomear reitores de universidades federais. O debate 360 desta sexta-feira conta com Kim Kataguiri, deputado federal pelo Democratas, e Isalci Lucas, do PSDB, que é vice-líder do governo no Senado. Já aproveito para dar boa tarde aos dois, agradecer a presença e perguntar de que forma vocês avaliam essa decisão tomada hoje pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Começo com o deputado Kim Kataguiri. O senhor tem dois minutos, deputado. Boa noite. Vou utilizar até menos, viu, Colombo? Boa noite. Boa tarde ainda, né? Boa noite. Boa tarde para você. Toda vez você tem vontade de dar já. Boa tarde para a Dani, boa tarde para os senadores Isalci. Eu acho que, de fato, a medida é inconstitucional, né? Fere a autonomia das universidades, que tem a completa liberdade de nomear os seus reitores, os seus gestores. Por mais que os últimos reitores de diversas instituições federais, não todas, tenham seus problemas, principalmente do ponto de vista de gestão orçamentária, é uma autonomia que é garantida constitucionalmente e que não pode ser de nenhuma maneira revogada por medida provisória. Lembrando que, além dos pressupostos de constitucionalidade e urgência que toda medida provisória deve ter, apesar de, muitas vezes, o Congresso Nacional, infelizmente, se esquecer disso, independentemente de qual governo seja, tem ainda a reserva de que lei complementar e matéria constitucional não pode ser tratada em medida provisória apenas aquilo que pode ser tratado em lei ordinária. Então, acho corretíssima e constitucional, respaldada pela lei, a atitude do presidente Davi Alcolumbre e um atropelo, infelizmente, cometido pelo presidente Jair Bolsonaro, com o aval ali do ministro da Educação. Não usou os dois minutos mesmo. O senhor tem dois minutos, senador Izalci. Boa noite. Boa tarde. Hoje é dia. Boa tarde. Mas, na reunião de líderes, na segunda-feira, houve quase que unanimidade, realmente, da inconstitucionalidade dessa matéria. Então, houve um apelo por parte de todos os líderes que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, devolvesse a medida provisória. Evidente que havia uma dúvida se votaríamos a medida e votaríamos contra, mas o presidente achou melhor, que é uma medida que não é comum, a devolução, acho que foram quatro até agora, mas foi, eu acho, bastante prudente essa devolução. Além de um sinal claro, que não é um instrumento adequado para isso. Acho que a medida provisória, nesse caso, ela não é nem relevante e muito menos urgente. Tem muito tempo ainda que poderia ser através de um projeto de lei. Seu prazo para réplica agora, deputado Kim Cataguiri? Não, eu não vejo necessidade para réplica, viu, Colombo? Porque nós concordamos nessa matéria, né? Acho que, de fato, teve um acordo ali entre os líderes, ali o próprio vice-líder do governo, colocando aí da importância e da inconstitucionalidade, né? Da análise dessa matéria por parte do Congresso Nacional. Acho que, de fato, foi um erro do governo, admitidamente aí, e que foi revogado agora pelo próprio presidente da República após a devolução. Senadores Alci, não houve conversa com vocês? O governo em nenhum momento procurou o senhor na condição de vice-líder do governo? Aqueles senadores que o apoiam para se aconselhar a respeito da melhor forma para fazer isso? Se a gente está vendo aqui que vocês mesmo, um deputado, um senador que aparentemente não estão ali do mesmo lado, concordam a respeito do assunto, não era melhor conversar antes, ao invés de sair atropelando tudo, como parece acontecer, senador? Eu também acho, agora, infelizmente, principalmente o ministro da Educação, ele não é muito favorável ao diálogo, né? Então, não é a primeira vez que acontecem atos de extrema radicalismo. Eu acho que foi uma posição radical. Se tivéssemos consultado, realmente, os líderes, os vice-líderes, com certeza a orientação seria que o instrumento adequado não seria a medida provisória. Acho até que vai ter que buscar uma solução para isso. Tem vários mandatos terminando. Evidente que caberia aí uma discussão, através de um projeto de lei, para a gente poder resolver também, já que você não pode simplesmente prorrogar mandato também, é uma medida inconstitucional. Perfeito. Eu vou, então, tentar trazer um novo tema, já que conto com dois parlamentares muito preparados. Primeiro, boa tarde, Kim Kataguiri. Boa tarde, senadores Alci Lucas. Nós vimos aqui agora, os senhores já estavam conectados, eu acho, o Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Og Fernandes, fez perguntas ao Supremo Tribunal Federal naquele inquérito das fake news. O TSE quer saber se já existem provas periciais que se conectem com a investigação de disseminação de informações falsas na eleição de 2018. Gostaria, então, de perguntar a ambos como é que vocês veem essa atitude, essa decisão do TSE de abrir espaço aí, claro, formalmente agora, para o compartilhamento de provas de eventual ação deliberada de empresários para disseminar informação falsa, como é com o senador Isalci Lucas. Olha, eu acho que qualquer medida irregular tem que ser apurada, né? Essa matéria tem sido debatida no Senado, houve, de certa forma, uma apresentação de um projeto muito bem elaborado pelo senador Alessandro, mas que, na prática, ele aprofundou demais. Eu acho que o que nós precisamos resolver de imediato com relação à fake news é a questão do anonimato. A gente não pode admitir anonimato nessa situação, porque eu acho que qualquer pessoa sendo identificada, aí ela responde. Nós já temos legislação adequada para punir realmente as fake news. O que nós temos que eliminar de vez é você permitir que as pessoas se escondam atrás aí do anonimato, colocando robôs e colocando, inclusive, fontes em outros países, né? Onde não dá para identificar a pessoa. Então, eu acho que o grande desafio nosso imediato é votarmos e proibir a questão do anonimato para a gente poder chegar nas pessoas que, de forma irresponsável, divulgam matérias que acabam comprometendo a honra das pessoas, né? Então, eu acho que temos que ir a fundo nessa apuração, independente da época da campanha ou atual. Acho que, atualmente, também está tendo muito fake news. Perfeito. Kim Kataguiri? Acho que é pertinente o compartilhamento de provas do inquérito do Supremo Tribunal Federal com o Tribunal Superior Eleitoral, mesmo porque é uma prática comum em você, tendo condenação, uma investigação no âmbito penal, você ter também esse repasse de questões eleitorais para o Tribunal Superior Eleitoral e vice-versa, né? Boa parte da Operação Lava Jato foi feita com compartilhamento de informações em diferentes distâncias e entre a Justiça Especial e a Justiça Comum, né? Ora, passando crimes eleitorais para crimes comuns, ora, o contrário. O que, infelizmente, né? A gente tem um posicionamento não oficial do governo, mas pessoal de Jair Bolsonaro, contrário, né? Vocês devem se lembrar daquela ação em que o filho... Aquela ação, não. Aquelas ações em que, reiteradas vezes, o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, entrou no Supremo Tribunal Federal, salvo engano, a medida mais utilizada pelo senador foi o Instituto do Abias Corpus, para travar investigações envolvendo compartilhamento de informações do COAF, do antigo COAF, com o Ministério Público, né? Não quebra de sigilo, que isso seria absolutamente inconstitucional, mas apenas a notificação de movimentações financeiras atípicas, esse compartilhamento com o Ministério Público, que é uma coisa extremamente mais leve, digamos assim, do ponto de vista jurídico, do que o compartilhamento de provas no curso de uma ação para outra justiça, no caso, justiça eleitoral, investigar o que lhe é de sua competência, né? Perfeito. Vamos para a réplica do senador Izaúcio Lucas? Não, eu também concordo. Eu acho que tem que compartilhar, sim, o que está de forma aplicada incorretamente ou indevidamente tem que ser apurado, tem que compartilhar provas de qualquer que seja a área. Como foi dito na entrevista anterior, de fato, o Supremo tem uma dificuldade de tempo, de prazo, então tem que compartilhar, porque o TSL é mais ágil em função da situação. Eu acho que é importante o compartilhamento e deve ser feito, sim. Kim, e aí a gente já parte para as alegações finais depois que você tiver seus dois minutos garantidos para encerrar esse assunto. Acho que é isso, né? A gente concordou com o tema. Está difícil hoje. Nesse ponto, é efetivamente o compartilhamento de informações. Kim Kataguiri tem sido um dos maiores críticos do governo. Perdão, Kim tem sido um dos maiores críticos do governo. Trouxemos o vice-líder do governo, mas hoje, vossas excelências estão em consonância. Os senadores ao sempre são absolutamente razoáveis. Eu conheço ele desde a época em que era deputado federal, ali atuou pelo impeachment da Dilma, esteve nas reuniões que a gente promovia ali na liderança do DEM, no comitê do impeachment. Então, acho que não é o cargo de vice-líder do governo que vai ali tirar a razoabilidade, né? Pelo contrário, acho que é uma das pessoas que deve ajudar esse governo a pensar mais e mais no país, efetivamente, em propostas e menos em blindar filhos e aparelhar a Polícia Federal e coisas do tipo. Acho que o Exalci faz parte dos conselheiros do governo que trazem conselhos republicanos para afastar o governo desse desvio de função que ele vem, para utilizar um eufemismo que ele vem se empenhando nas últimas semanas. Antes do senador Exalci responder, vou pedir para o nosso diretor de TV, Edu, será que a gente consegue colocar a imagem? O presidente Jair Bolsonaro saiu do Palácio da Alvorada, está conversando com apoiadores ali, como ele faz, costuma fazer, né, Rafa? Todos os dias, no final da tarde. Tirando algumas fotos. O presidente sem máscara, os seguranças, as pessoas que estão acompanhando, o presidente também sem máscara, é obrigatório o uso de máscara no Distrito Federal. A gente não consegue ouvir, mas tem reportagem, claro, apoiando. Vamos voltar ao debate, então. Vou deixar aqui um minuto para as considerações finais. Sugiro como tema, portanto, a permanência de Abraham Weintraub no governo. Gostaria de ouvir os dois a respeito deste assunto. Olha, com relação à manutenção, eu acho que é um cargo privativo, né, de confiança do presidente, e eu acho que cabe ao presidente decidir a manutenção ou não. Agora, eu, como o PSDB, como vice-líder do governo, o que a gente tem feito, de fato, é tentar ajudar o país, né? O PSDB orienta sempre aquilo que é bom para o país, nós somos favoráveis. E mesmo como vice-líder, a gente tem procurado ajudar o governo, né? O PSDB tem no DNA as reformas, portanto, é o que o nosso querido deputado Kim disse, que é uma pessoa super competente, né? Um jovem, né, que está te destacando muito na política, e disse que tem razão, né? Acima da questão de governo está a questão do país. Então, a minha intenção, como vice-líder, é poder continuar ajudando o Brasil. Agora, um minuto, né, para o deputado Kim Cataguini e suas considerações finais, deputado. Olha, para mim é absolutamente, primeiro, agradecer a Dani, agradecer ao Colombo, senador Isauci, pelas palavras. Bom, absolutamente insustentável a permanência do Weintraub, né? Uma pessoa que perdeu o prazo, né? E por perder prazo, perdeu, salvo engano, ali, mais de 2 bilhões de reais, investimento em educação básica, porque perdeu uma coisa simples, como um prazo para apresentar e para implementar os projetos, né? Uma pessoa que não tem conhecimentos básicos sobre gramática, né? Eu não estou nem aqui falando sobre alguma coisa que é um erro comum entre os brasileiros, como colocar vírgula entre sujeito e predicado, ou uso dos porquês. Eu estou falando de grafia simples, de você trocar C por cedilha, de você trocar C por SS, de coisas, de erros crassos, e de uma pessoa que está absolutamente despreparada, que não tem projeto, que não consegue executar o Enem, sendo já um exame consagrado, já é consolidado e tendo a experiência dos anos passados. Alguém que quer, acha que tem a caneta para mandar prender algum ministro do Supremo Tribunal Federal. Enfim, e aproveitar esses últimos segundos aqui do debate para comentar um episódio infeliz que aconteceu nos últimos minutos. O MBL promoveu hoje um ato em frente ao Palácio do Planalto, de protesto, com um carro de som aproveitando o dia dos namorados, de uma mensagem, claro, entre aspas, do centrão de amor para Jair Bolsonaro, criticando essas alianças que ele vem fazendo, no meu entender, pouco republicanas, e infelizmente os militantes do Movimento Brasil Livre que promoveram essa ação foram agredidos ali, militantes bolsonaristas com bandeira do Brasil. Vejam só, são tão patriotas que até no momento de agredir os outros, utilizam a bandeira do Brasil, foram agredidos, e nós temos aí um militante, infelizmente, machucado com alguns hematomas por causa dessa agressão infeliz. Mas, enfim, agradeço os senadores Alci, mais uma vez, Dani, Colombo e a CNN pelo espaço. Nós vamos, vou pedir, deputado, para a nossa equipe entrar em contato e apurar os detalhes desse relato que o senhor traz aqui para a gente ao vivo. Agradeço os senadores Alci e Lucas, portas abertas, voltem sempre, e da próxima vez, por favor, discordando. Obrigado, Dani, abraço, Colombo. Obrigado. Parece que o ministro da Educação é unanimidade, né? Enfim. Aparentemente. Aparentemente, sim. Obrigado aos dois. Tchau, tchau, tchau.